Música 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 Olha isso É linda Que nininha né? Que nininha nada Puta que pariu! Conseguiu, porra! A taça Jules Rume, com 4 quilos de ouro, estava exatamente aqui nesse pedestal. Peguei muito bura, né? Pô, coloca a réplica no cofre e expõe o original. Tá de brincadeira, porra! E a réplica tava no cofre. Infelizmente, presidente. O que foi essa ideia de gênio? Música Você roubou a taça do Tripper Alta? Música 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 De onde você tirou essa ideia? Tô devendo uma grana pro bispo. Vocês que roubaram a dívida de meia. Vocês vão devolver essa porra lá agora! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Mas eles não vão conseguir te pegar só porque... Porque... Porque você é mal... E aí, conseguiu? Ninguém quer comprar a taça. Deixa eu dar uma olhadinha. Só que você não quer, tem outros interessados. E agora, vou fazer o que, hein? Super bandido. Eu vou dar uma cagada. Agora? Da sorte? Vou também. Ela tá um supersticioso. Mas qual é a sua sorte? Sua sorte é que eu não fico dando bola pra umas mães por aí. Obrigada. O que a gente não pode fazer é sair gastando por aí. Entendeu? Claro. O que será que fez isso? Nós não temos inimigos. Presidente, tem Argentina, tem Alemanha. O que é que a gente ganhou três copas? Puta que pariu. Como é que a gente ganhou três copas? Tchau. 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 Tchau.